A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês conhecem aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, uma comum chamada São Domingos? Vocês já congregaram nesta comum? Esta comum já fui convidado para congregar nela, não deu tempo ainda, mas eu creio que eu vou congregar em todas as igrejas aqui do Paraná. Algumas eu já fui, né irmãos? Que o Paraná, São José dos Pinhais, tem muitas igrejas. E nós vamos falar hoje desta igreja do São Domingos, isto mesmo. Irmão, mas antes de falar desta igreja, nós vamos colocar aqui um servo de Deus, testemunhou um certo dia, numa das igrejas aqui do Paraná, irmãos, esse servo de Deus estava contando que ele era muito provado, ele não tinha dinheiro até para pegar um ônibus, né? Ele contando que faltava dinheiro para pegar passagem de ônibus, comprar passagem de ônibus para ir, se deslocar aqui em São José dos Pinhais. E o qual, irmãos, Deus fez uma grande obra na vida desse irmão? Esse irmão, ele é evangelista e Deus disse para ele que ele teria um dia, um dia ele ia ter para emprestar e para dar, não para pedir. Irmãos, e esse servo de Deus, então, Deus abençoou ele tão grande, mas tão grandemente, irmãos, em que quando tem ensaio, né, nas comuns, ele convida, né, para ir almoçar, né, uma janta na sua chacra, e essa chacra, então, de uma janta vira uma outra tocata. Este irmão já esteve na minha comum congregando, irmãos, ele testemunhou essa parte, e nós vamos colocar aqui um trecho do ensaio local do São Domingos, em São José dos Pinhais, irmãos, e vamos colocar a festa, em que a Irmandade, neste ensaio, após o ensaio, foi para a chacra deste irmão. Aqui em São José dos Pinhais, irmãos, eu vou falar aqui na cidade onde estou residindo. Aqui em São José dos Pinhais, os irmãos têm por costume, em algumas comuns, após o ensaio, fazer um lanche para a nossa querida Irmandade. Já fui em certos ensaio aqui, que tinha até um moço com carne de porco, né, é um local onde tem bastante criação, né, muitos criam porco, é um local de verduras, né, irmãos. E os irmãos aqui, de vez em quando, fazem uma coisa diferente. E esse nosso irmão, olha só, foi em São José dos Pinhais, na chácara Borá, depois do ensaio local do São Domingos, em São José dos Pinhais, depois foi servido uma janta, e os anjos fizeram uma tocata. Foi muito lindo. Esse foi o irmão que me enviou aqui do Paraná, irmãos. Sabe Deus me enviou esses vídeos, e me deu permissão de eu colocar no canal, para a nossa querida Irmandade ver e saber o quanto nós somos felizes, servindo a Deus. Esse ensaio foi, parece que foi no sábado, se eu não me engano. O irmão que vai ver esse vídeo, o irmão, então, me corrija se eu estiver errado, né, foi no sábado. Ou no sábado ou na sexta, mais ou menos assim, que eu fui postar agora, neste domingo, para a segunda, para a nossa querida Irmandade aí ver o amor de Deus. E a Irmandade aí, irmãos, esse ajuntamento santo. Vamos ver, irmãos. São bastante trechos de vídeos, com o irmão aí gravou, dos irmãos tocando, louvando a Deus. Esta chácara Borá é do nosso irmão. Toda vez que ele sente, que vai para o ensaio, ele convida a Irmandade para ir para a sua chácara jantar. Ele diz, bem assim, que Deus o abençoou, colocou em suas mãos a bênção. E ele quer se alegrar com a nossa querida Irmandade. Muitos recebem a bênção, irmão, e ficam só para si, né? Fala, não, Deus só me deu a bênção, só me deu. O irmão, não. O irmão aí compartilha as bênçãos que Deus deu. Segundo ele, que testemunhou que ele não tinha nada e de uma hora para a outra Deus abençoou que ele aí, então, é empresário de eventos, né? Deve ser de casamentos, algumas coisas assim nesta chácara. Vamos, então, ver, irmãos, esta festa espiritual? Vamos lá. Estou junto com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Pode vir, saia, pode ir, vamos, sem só alegria. Bem, bem, ai, show. Meu Deus! 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 Amém. Amém. Meu Deus. A sua fona começou a desinquentar aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. Imagina como o Senhor vem buscar a igreja. Escutar um som de orquestra que não vem na terra. Aqui já dá para sentir o reflexo do polêmico. Olha quem faz a vida. Meu Deus. Olha os guardaões. Baixe. Meu Deus. As três igrejas que tem. Meu Deus. Até o pagode aí. Meu Deus. Até os cabeças brancas dentro agora. Pega. É forte o assunto. É forte o assunto. Meu Deus. É forte o assunto. É forte o assunto. Amém. 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 Meu Deus. O nosso é meu Deus. Amém. 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 Meu Deus. Meu Deus. Vem, anjo. Olha que coisa linda. Olha os 34 aqui na chácara do anjo Samuel Olha quanto luz É um certo Olha os girapuru aí, tudo que eu quero Olha os girapuru 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 Olha os girapuru